Contando com o quórum regimental do comitê, nesse momento só ausente o Ministério Público, mas que já está aqui na Rua México chegando, por isso estamos iniciando esse processo aqui à fala. Gostaria de agradecer a presença de todos os membros do comitê, de diversos candidatos aqui presentes também, sejam bem-vindos. Esse é um processo de suma importância para a continuidade do sistema estadual de prevenção e combate à tortura, integrante do sistema internacional vinculado ao subcomitê da ONU para a prevenção à tortura. Sim, sim. Saudar também aqueles que acompanham via TV Alerja, estamos ao vivo no canal da TV Alerja no YouTube. Bom, eu vou abrir essa reunião explicando como se vai dar o processo da eleição. Nós temos aqui nesse momento 14 membros do comitê, aguardando o Ministério Público chegar, teremos 15. É um processo, nós tivemos 23 inscritos, é importante registrar aqui a desistência de uma das candidatas, a candidata Ana Cláudia Camuri, desistiu de concorrer, justificou que foi chamada para um concurso numa universidade federal, portanto abrir mão da candidatura no sentido de não, né, numa perspectiva de muito em breve ter que, em caso de eleição, ter que renunciar ao cargo, portanto ela justificou isso via e-mail oficial do processo eleitoral. Eu vou ler o nome de todos os candidatos, ressalvando aqueles que estão inscritos para a reserva de vagas, que foram homologados pela comissão de verificação. Então temos inscritos a candidata Orrana de Saúl Oliveira, a candidata Natália Salotto de Lima, a candidata Mariana da Conceição de Andrade, habilitada para a reserva de vagas, a candidata Caroline Cunha Faria, também habilitada para a reserva de vagas, a candidata Marcia Elizabeth Gato Brito, que está aqui presente também, a candidata Natália Damásio Pinto Ferreira, a candidata Larissa Daniele Machado Campos, o candidato Diego Silva de Bem, o candidato Renan Santos Pinheiro, o candidato Felipe de Conteaste, a candidata Eliane Maria Fieira, a candidata Luisa Bertrami D'Ângelo, a candidata Valéria da Rocha Pedro, também habilitada para a reserva de vagas, conforme deliberação da comissão de verificação, a candidata Aline Teixeira Martins, o candidato Fábio Feliciano Barbosa, também habilitado para a reserva de vagas, o candidato Adilson de Oliveira Silva, o candidato Luiz Gustavo Magnata Silva Silva, também habilitado para a reserva de vagas, o candidato Emmanuel Maciel Borges, habilitado para a reserva de vagas, o candidato Paulo Fernando de Castro, também habilitado para a reserva de vagas, a candidata Adriana Ribeiro II, a candidata Gabriela da Silva e Silva, também habilitada para a reserva de vagas, a candidata Larissa de Lima Freitas e o candidato Felipe Gomes Ferreira de Oliveira. Conforme a edital desse processo seletivo, publicado em diário oficial, de acordo também com o regimento interno do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, essa será uma eleição com uma vaga reservada para pessoas negras ou indígenas. É importante registrar. O processo se dará, cada membro do Comitê, ele dará a sua declaração de voto, fundamentada em três candidatos, sendo obrigatoriamente, em até três candidatos, pode haver abstenção, e obrigatoriamente, entre esses três candidatos, se a chapa estiver completa, foram em três votos, tem que haver um desses oito candidatos habilitados para a reserva de vagas. Lembrando que a Lei 5778, de 2010, que cria o mecanismo e o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, ela prevê que o mecanismo precisa contemplar um equilíbrio de gênero, diversidade étnico-racial, essa supostamente contemplada pela reserva de vagas, isso é um procedimento próprio, e uma equipe com capacidades multidisciplinares, uma composição de equipe na perspectiva da multidisciplinariedade. Pergunto aos membros do Comitê se temos alguma dúvida quanto à condução desse processo. não? Pergunto, alguém tem notícia da doutora Roberta? Se a gente já inicia a votação, ou se a gente... Obrigado, Patrícia. Então, vamos só aguardar dois minutinhos aqui. Enquanto isso, eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos importantes no âmbito desse processo eleitivo. Gostaria inicialmente de agradecer à Comissão Eleitoral, a Comissão Eleitoral composta por membros deste comitê, composta pela Patrícia Oliveira, que é a nossa coordenadora geral, composta também pela Fabíola Oliveira, que é a nossa representante aqui da Frente Pelo Desencarceramento do Estado. Cordeiro, perdão. Fabíola Cordeiro, que é representante da Frente Pelo Desencarceramento, e o Fábio Cascardo, que é representante aqui da Seccional Rio de Janeiro da OAB. Da mesma forma, eu gostaria aqui de fazer enormes agradecimentos às companheiras que compuseram a comissão de verificação desse processo eleitivo para a verificação da questão de fenótipo para os candidatos habilitados à reserva de vagas. A defensora pública Lívia Cáceres, a advogada Marta Neiva, e a companheira Lívia Cáceres, a Marta e a Glaucia Marinho, também outra companheira, valorosa companheira, que já é a segunda o processo eleitivo que ela compõe a comissão de verificação. Nesse sentido, eu é... Grazi, você pode perguntar se a Patrícia pode entrar, por favor? Acho que diante do andar do... O andar está na recepção. Está na recepção? Então, acho que a gente pode ir começando. A condução desse processo, nós vamos passar, conforme a ordem aqui da lista de presença dos membros... Já, já assinou. Conforme a ordem da lista de presença, e após o voto de cada membro do comitê, eu darei a parcial de votos nos candidatos. Podemos... Temos acordo com essa condução? Podemos, então, dar início? Então, boa sorte aos candidatos. A primeira entidade a declarar seu voto é a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da ALERJ, a qual eu represento. Então, eu abro esse processo declarando os nossos votos. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ela declara voto em Natália Damasio, justificando que Natália atualmente é membro do mecanismo, desempenha um papel fundamental na equipe atual do mecanismo, desenvolveu um trabalho de muito destaque, e, portanto, entendemos que pela continuidade do trabalho do mecanismo, da atual equipe, e pelas competências e habilidades demonstradas ao longo desse processo, Natália merece dar continuidade a esse trabalho. Da mesma forma, indicando a necessidade de termos um equilíbrio de gênero dentro do mecanismo, estamos dando o nosso segundo voto ao candidato Felipe Eist, que é psicólogo, que tem uma experiência vasta aí no campo da defesa dos direitos da criança e do adolescente, e, portanto, recebe o segundo voto da Comissão de Direitos Humanos. E, por último, indicando como também há exigência de pelo menos um voto em pessoas habilitadas para a reserva de vagas, a Comissão de Direitos Humanos declara o voto na candidata Mariana Conceição Andrade. Você tirou a lista de presença aqui, Patrícia, mas tudo bem, eu tenho outro. Portanto, temos, nesse momento, os candidatos Mariana da Conceição Andrade, Felipe Eist e Natália Damasio, cada um com um voto. Passando, então, para a próxima instituição, aqui na ordem da lista de presença, temos a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Alguém pode passar um microfone lá para o João? Espero que sim. Muito obrigado, companheiro. Boa tarde a todas e todos. João Gustavo Fernandes Dias, sou representante da Defensoria Pública aqui no comitê. De início, Antônio, eu queria apresentar o André Castro, que vai ser o suplente, substituindo agora a Carla Viana. Apresentar o André é um pouco complicado, porque acredito que todo mundo já conhece o André. O André foi nosso defensor público geral durante quatro anos. Na minha opinião, revolucionou a Defensoria Pública. Existe uma Defensoria Pública antes e depois do André. Praticamente, abriu a Defensoria Pública aos movimentos sociais, a importância que o André tem nesse processo de condução, no processo da ouvidoria externa, da implementação dessa ouvidoria externa, que é tão importante para a aproximação do nosso órgão, da nossa instituição com a sociedade civil imensurável. foi na administração do André que eu ingressei no SPEN. O André apostou em dois jovens de três anos de carreira para conduzir um dos núcleos mais difíceis da Defensoria, que é o SPEN. E, desde então, já estou lá há sete anos, permitindo participar desse espaço. Fui membro da coordenação, da secretaria. É a terceira eleição que a gente participa aqui do comitê. Então, fica aqui não só a admiração que eu sinto pelo André, pela forma como ele conduziu a Defensoria, mas também o meu agradecimento pessoal, porque eu acredito que eu não estaria hoje aqui se não fosse o voto de confiança que ele teria me dado. E também, já adianto que, ele estando na titularidade da Defensoria Pública de Direitos Humanos, que trata de torturas, que é um respiro para todos saber que ela está em boas mãos e que aqui no comitê também estará muito bem representada. Antes de passar os votos também, Antônio, eu só queria pontuar algo que a gente já veio colocando ao longo do processo eleitoral. Eu acho que ficou um pouco premente em relação a esse processo, que é a necessidade, talvez, de, no próximo ciclo, a gente pensar em uma reunião de apresentação dos membros, das pessoas, dos candidatos. Acho que é muito importante que a gente veja isso dessa forma. Houve muita discussão, muito debate no grupo sobre a aproximação de candidatos diretamente, através... Eu, particularmente, não vejo problema em relação a isso, até porque o edital não veda. Então, se o edital não veda, a pessoa pode entrar em contato com qualquer membro do votante. Então, eu não vejo diferença disso para, por exemplo, aquelas pessoas que chegam às indicações através de pessoas interpostas. E a gente sabe quanto de indicação chegou nessas últimas semanas. Acho que todo mundo aqui tenha recebido algum contato de alguém. Também é muito válido. Isso demonstra, na minha opinião, a importância que o mecanismo tem das pessoas se mobilizarem ao ponto de quererem fazer parte, de quererem. O problema é que isso acaba gerando um pouco de... Não digo de desvantagem, mas porque, por exemplo, a gente teve nesse processo candidatos de outros estados que talvez não tenham o mesmo contato, a mesma possibilidade. E você fazer uma reunião de apresentação acho que seria algo que a gente tem que colocar. E, se for de interesse também dos membros do comitê em colocar uma vedação de uma aproximação direta do candidato aos membros, acho que isso tem que ficar expresso no edital, assim como em outros editais a gente tem é vedado ao candidato, e aí isso pode gerar exclusão dele, se for de interesse do comitê evitar esse tipo de situação, que coloque é vedado ao candidato, fazer contato diretamente ao membro votante sob pena de exclusão do certame. Então, acho que essas coisas vocês têm que pensar para o próximo ciclo, para a próxima eleição. E aí, agora, sendo objetivo nos nossos votos, vale ressaltar que não é um voto meu nem do André, não é um voto pessoal, foi um voto de construção, de debate, ouvimos, debatemos internamente, ouvimos outros defensores, outras instâncias de defensoria pública na construção dessa indicação. A primeira dessas indicações é pela retocondução da Natália Damasio. Ressaltando o que já foi dito pelo Antônio, a importância de dar continuidade a esse trabalho, a Natália tem feito um trabalho muito bom no mecanismo, a gente tem algumas atuações em conjunto com o mecanismo, e a Natália tem sido importante nessas atuações, então a gente vota pela recondução. O nosso segundo voto vai para a Valéria Pedro. É um voto repetido, a gente já votou na Valéria na outra eleição, como ela veio candidata, por coerência também a gente resolveu manter o voto nela, até porque, dentro da questão da multidisciplinaridade que a gente precisa no mecanismo, a Valéria é uma assistente social com formação em saúde, então ela, de alguma forma, na visão da Defensoria Pública, ela pegaria esses dois nichos que são muito importantes para a atuação do mecanismo, que é o âmbito do serviço social, da assistência social, mas também com o viés da saúde pública, e a gente sabe o quanto a saúde pública é importante para esse fim. E o nosso terceiro voto é na Márcia Gato, pela importância que a Márcia tem desenvolvido junto ao sistema socioeducativo. A gente tem que lembrar que o mecanismo não atua em espaços de privação de liberdade apenas no sistema prisional, mas também no âmbito do socioeducativo. E, dada a relevância da Márcia, reconhecida pelas próprias Defensoria Pública, através das suas coordenações de infância, do SEI Dedica, a gente opta pelo terceiro voto na Márcia Gato. Então, são esses três votos. Parabenizando a comissão mais uma vez, foi um processo muito estreito em termos de prazos, deu tudo certo, a gente conseguiu cumprir com todos os prazos, a gente sabia que qualquer prazo desse que pudesse ser rompido poderia desandar o processo, mas deu tudo certo. E aí, parabéns também ao pessoal da comissão que conseguiu fazer esses prazos serem acertados. Muito obrigado. Obrigado, João Gustavo. Nós temos, então, aqui, dando a parcial, nós temos a candidata Mariana Conceição de Andrade, com um voto, a candidata Márcia Elizabeth Gato Brito, com um voto, a candidata Natália Damásio Pinto Ferreira, com dois votos, o candidato Felipe de Contiaste, com um voto, a candidata Valéria da Rocha Pedro, com um voto. Então, passamos aqui para a próxima instituição, é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Roberta. Bom dia a todos e a todas. Pedi desculpas pelo atraso, e eu não vou me alongar, somos muitos, então, eu já vou declarar aqui meu voto. Meu primeiro voto é pela recondução da Natália Damásio. Meu segundo voto é na Caroline. Só tem uma Caroline? Sim. Isso. E o meu terceiro voto... Ai, meu Deus, eu fechei aqui. Para não falar o nome completo. É no Diego Silva de Bem. Obrigado, doutora Roberta. Então, temos aqui, dando a parcial, a candidata Mariana Andrade, um voto, a candidata Caroline Cunha Faria, um voto, Marcia Elizabeth Gato Brito, um voto, Natália Damásio, três votos, Diego de Bem, um voto, Felipe Aiste, um voto, Valéria da Rocha Pedro, um voto. Então, seguindo a ordem da lista de presença, temos o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Paulo Baldez. Inicialmente, eu também parabenizo a comissão eleitoral pelo eficiente trabalho. A eleição é muito difícil, são 23, agora 22 candidatos, todos com ótimos currículos, para apenas três vagas. E isso nos traz dificuldade, tem uma boa dificuldade, mas é uma dificuldade. Então, meu primeiro voto também vai para Natália Damásio, que é advogada e tem toda a formação acadêmica pela PUC-Rio, além de, principalmente, de estar tendo uma belíssima atuação no mecanismo, e me parece que isso é fundamental que ela continue no exercício da função. O primeiro, o segundo voto, para mim, muito difícil, mas eu acabei optando, assim como o Antônio Pedro, por uma questão do gênero, que na formação do mecanismo, dos mesmos mecanismos, e eu vou, então, votar também no Felipe Ashes, que também tem a formação na área da psicologia, também uma formação muito sólida, e tem atuação nessa área, também, de direitos humanos, e eu estou votando, então, no Felipe Ashes. e o meu terceiro voto na reserva de vaga vai para Caroline Cunha, Faria Cunha, não é isso? E também concorre aqui na reserva de vaga, e tem a formação em ciências sociais, fazendo mestrado em direitos humanos, e também uma atuação, e na última eleição, também, já havia votado nela, e eu estou, então, votando na Carolina. Obrigado, doutor Paulo. Então, parcial, candidata Mariana de Andrade, um voto, candidata Caroline Cunha, Faria, dois votos, candidata Márcia Gato, um voto, candidata Natália Damásio, quatro votos, candidato Diego de Bem, um voto, candidato Felipe Aist, dois votos, candidata Valéria Pedro, um voto. Então, passamos agora para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, representante Rafaela Fontes. Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de estar participando desse momento. Já vou declarar o voto da recondução. Tendo em vista o trabalho executado, eu acompanhei alguns relatórios lá enquanto secretaria, então, eu vou declarar meu voto para a Natália Damásio. O meu segundo voto, em relação à multidisciplinariedade, é questão da paridade de gênero também. Eu acho importante um profissional da área da psicologia, então, eu vou votar no Felipe Aist. E o meu terceiro voto, eu vou votar na Caroline Faria. Ela já trabalha com direitos humanos há muito tempo. Eu acho que ela já fez parte do comitê, ela participou da construção da lei e ela tem uma experiência muito grande também com criança e adolescente. a formação dela em ciências sociais, então, por esse motivo, eu vou votar na Caroline Faria. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Então, dando a parcial, Mariana Andrade, um voto, Caroline Faria, três votos, Márcia Gato, um voto, Natália Damásio, cinco votos, Diego de Bem, um voto, Felipe Aist, três votos, Valéria Pedro, um voto. Então, passamos agora para a representação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a representante Nina Barroano. Bom dia, todas e todas. Vou ser breve trazendo aqui os votos do Conselho Estadual. Primeiramente, o Conselho indica a recondução da Natália Damásio pelo trabalho impecável que ela vem desenvolvendo no mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, com especial foco em litígio estratégico e com atuação em gênero e sexualidade, que são, enfim, temáticas muito importantes para o órgão. Nosso segundo voto é para a Carolina Cunha Faria, pelo seu trabalho ao longo dos anos acompanhando o comitê e pelo seu amplo conhecimento no que diz respeito ao direito da criança e do adolescente. E nosso terceiro voto vai para a Eliane Maria Vieira, pela sua atuação histórica, acolhendo familiares de vítimas de violência de Estado, pela sua grande interlocução com os movimentos sociais e com as instituições do sistema de injustiça e pela sua atuação enquanto pesquisadora. A gente entende que a atuação da Eliane é uma atuação escrita na experiência vivida e na realidade e que isso contribui muito para o fortalecimento da política pública do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Obrigado, Nina. Então, passamos aqui para a parcial. Mariana Andrade, um voto. Caroline Faria, quatro votos. Marcia Gato, um voto. Natália Damasio, seis votos. Diego de Bem, um voto. Felipe Aste, três votos. Eliane Vieira, um voto. Valéria Pedro, um voto. Passamos, então, para o próximo voto do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, a representante doutora Margarida Prado. Bom dia a todos. Quero também parabenizar toda a equipe da coordenação do comitê por esse processo tão difícil, tão apertado. Nós nos deparamos esse ano, especialmente, com muitas dificuldades de data, de fazer acontecer dentro do rito necessário. e, bom, enfim, dizer o óbvio que as opções, os currículos são muito difíceis de enfrentar, no sentido de fazer escolhas de, uma vez se definindo por um, significa não se definir por outro, quando tem pessoas tão capacitadas, qualificadas. Mas, enfim, eu gostaria de deixar claro que o voto é do Conselho Estadual, do CEDICA, e, portanto, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, ele tem um olhar, uma atuação direcionada muito para o DGASE e, portanto, para o sistema socioeducativo. E, nesse sentido, embora sabemos que a abrangência é muito maior, mas é evidente que o nosso foco de interesse está muito mais direcionado a essa atuação e, portanto, declarar o meu voto para a doutora Natália Damasio, no sentido mesmo de fortalecer a forma com que o comitê foi criado, para que exista continuidade de pessoas com experiência, além de ser da área jurídica, da maior competência, poder ter realmente a permanência de pessoas com muita experiência dentro do mecanismo, recepcionando as pessoas que chegam, para que haja, sim, uma troca de conhecimento. A segunda voto é para a Eliane, porque Vieira, pelas coisas até que já foram ditas aqui, na área do DGASE e do sistema socioeducativo e do ECA, do Sinase, é absolutamente necessário o fortalecimento da representação familiar, da representação das mães, que elas têm um protagonismo do movimento social. Então, acredito muito nessa tentativa de equilíbrio entre vários domínios de experiência, de saber, e vejo que a Eliane traz essa força, essa energia, essa experiência, essa qualificação para somar com os demais, com as demais competências. E também votar na Carolina Faria por tudo que já foi dito, pela experiência, pelo saber, pelo conhecimento e pela área de atuação e de abrangência também. Obrigada. Obrigada, doutora Margarida. Então, a parcial temos Mariana Andrade, um voto, Caroline Cunha Faria, cinco votos, Márcia Gato, um voto, Natália Damasio, sete votos, Diego de Bem, um voto, Felipe Aiste, três votos, Eliane Maria, dois votos, Valéria Rocha Pedro, um voto. Passamos, então, agora para a representação da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Rio de Janeiro, doutor Fábio Cascardo. Obrigado, Antônio. Primeiramente, quero, claro, parabenizar o comitê por mais essa etapa importante dos trabalhos, esse ritual que se repete periodicamente e que a gente sempre constata a importância desse espaço, a força que tem esse espaço pelas instituições que estão aqui representadas. Então, que bom a gente poder seguir esse ritual de eleição para o mecanismo, parabenizar também o mecanismo por deixar sempre o comitê tão com tantas opções para fazer bons votos. O trabalho do mecanismo segue sendo uma referência no Rio de Janeiro, no país. Realmente, são muitos candidatos, candidatas interessadas e a gente vê isso refletido nos currículos que chegam até a gente nessa etapa especificamente do trabalho. Corroboro também que o doutor João Gustavo da Defensoria falou sobre eventuais adaptações do edital para que a gente consiga fazer um debate sobre essa abordagem que candidatas e candidatos fazem aos integrantes do comitê. Eu compartilho da opinião de que isso não é um problema, não me sinto incomodado, pelo contrário, acho bem-vindo quando eu recebo o currículo, quando alguém chama para uma conversa, eu particularmente recuso a conversa, mas eu não vejo nenhum problema e acho que a pessoa está em todo o direito de se apresentar, mesmo que às vezes somente com uma mensagem. Porque é claro que, enfim, aqui são diversas organizações, existe uma rede grande de profissionais, militantes, que conhecem essa rede de organizações que estão aqui colocadas, mas tem pessoas de fora dessa rede que também querem pleitear por uma vaga e essa apresentação é super bem-vinda para que a gente possa conhecer seus currículos e trajetórias. Então, faço aqui, também corroboro com essa opinião e parabenizando enormemente a coordenação e a secretaria do comitê por ter conseguido realmente conduzir no prazo esse edital. Bom, sobre os votos, realmente eu preciso enfatizar que é um voto institucional da OAB, os três votos que nós estamos aqui manifestando hoje, não é uma escolha pessoal, seja a minha, seja da minha colega Fernanda Prats, nós ouvimos a direção da Comissão de Direitos Humanos, nossos colegas de Comissão de Direitos Humanos da OAB e de outras comissões da Casa, até entender qual seria o nosso voto aqui hoje, não manifesta de forma alguma uma posição exclusivamente minha ou da Fernanda Prats. Sendo assim, enfim, o nosso primeiro voto vai para Natália Ferreira da Maze, pela atual condução que faz do seu mandato, do seu primeiro mandato, como integrante do mecanismo, certamente continuará assim em um eventual segundo mandato. Nesses anos, ela tem sido fundamental para diversos debates e produção de documentos, em especial aqueles de caráter jurídico, aportou sua experiência e habilidade para o litígio internacional em benefício do mecanismo em todos esses anos, no momento que foi estratégico para o mecanismo ter essa área de trabalho aperfeiçoada dada o fechamento dos espaços de direitos humanos no país durante o período do mandato que a Natália cumpriu aqui. E por equilibrar todo esse trabalho de caráter técnico jurídico com um contato próximo com familiares, vítimas de violações de direitos humanos e com as redes de direitos humanos também no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, o primeiro voto vai para a Natália. O segundo voto vai para a Caroline Cunha Faria. A Natália é um voto de continuidade, a Caroline é um voto de enraizamento do comitê, porque a Caroline fez parte do início da trajetória da política estadual, do sistema estadual de prevenção e combate à tortura. Ela, enfim, participou dos primeiros passos iniciais aqui desse comitê e acompanhando, inclusive, a equipe do mecanismo daquele momento e de momento seguinte na condução das inspeções, propriamente. Então, tem essa experiência de inspeção prisional. Ela conhece amplamente a rede de trabalho em torno do tema da prevenção e combate à tortura no Rio de Janeiro, então, também traz essa rede, o conhecimento dessa rede para o seu trabalho eventual no mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. e tem que destacar também a experiência dela no trabalho e na condução de políticas públicas, em casos, anos de trabalho em casos sensíveis de violações de direitos humanos, lidando diretamente com vítimas. E, também, nessa formação em políticas públicas, também um trabalho respaldado academicamente em pós-graduação sobre o tema. Então, é uma pessoa que pode fortalecer o comitê, o mecanismo e o sistema estadual como um todo. Por fim, o terceiro voto vai no Felipe de Conte Aste, o Felipe, psicólogo, pela sua extensa também experiência junto a egressos do sistema prisional, vítimas de violência em temas de saúde mental, pelo trabalho acadêmico em perspectiva crítica em relação à política de drogas e a experiência junto a crianças e adolescentes em risco. Então, aí, também, um importante aporte para o mecanismo no trabalho socioeducativo. A gente tem que lembrar que tem dois psicólogos saindo da equipe do mecanismo, a Graziella e o Alexandre. Então, o Felipe vem preencher esse vácuo que ficaria na equipe nesse sentido. E também, essa exigência que foi apontada já da importância de haver, especialmente, na delegação de inspeção, menos do que no trabalho do mecanismo como um todo, mas na delegação de inspeção, pessoas do gênero masculino para o diálogo que é feito com os presos. Então, o voto vai no Felipe. Para além disso, parabenizar, é claro, todas as demais candidatas e candidatos. Como representante da OAB que tem esse poder aqui de votar no momento da eleição, o Edital especifica bem pouco o que deva ser essa carta de apresentação. E a gente deixa em aberto para que as pessoas tenham liberdade para fazer essa apresentação. Mas eu preciso ressaltar que eu senti muita falta nas cartas, como alguém que faz essa avaliação também a partir das cartas, cartas que meramente reproduzem o currículo e que falam da trajetória profissional e acadêmica e não fazem o que é mais importante, que é um olhar crítico para a privação de liberdade, para as instituições totais, não abordam a realidade do sistema prisional, sócio-educativo, hospitais prisionais no Rio de Janeiro. Então, acho que isso é algo que merece ser ressaltado. E aí tem, enfim, a carta da Mariana da Conceição, da Valéria, da Eliane, da Luísa Bertrami, acho que se destacam também nesse sentido, nessa direção. Por fim, fica como da última vez um convite para os advogados que participaram desse concurso, que estão participando e que eventualmente não sejam eleitos para o Mecanismo, para que se somem à Comissão de Direitos Humanos da OAB, para que tenham experiência na atividade junto ao sistema prisional, sócio-educativo, e possam, quem sabe, ir continuando, trabalhando e um dia vir a ser eleitos para o Mecanismo. Obrigado e parabéns. Obrigado, Fábio. Então, parcial, Mariana Andrade, um voto, Caroline Faria, seis votos, Marcia Gato, um voto, Natália Damásio, oito votos, Diego de Bem, um voto, Felipe Conte Aste, quatro votos, Eliane Vieira, dois votos, Valéria Pedro, um voto. Então, passando para a próxima representação, é o Conselho Regional de Psicologia, representante, CEL, muito bem-vinda, obrigada. Obrigada a todo mundo. Vocês me escutam com esse microfone? Bom, sem muitas delongas também, fazendo um eco às falas do colega que acabou de falar em quanto ao AB, sendo o voto institucional, ele não é um voto individual, ele é discutido em algumas instâncias deliberativas da nossa instituição, no caso do CRP, especificamente em plenária, por a gente entender a importância desse espaço aqui, então a gente acaba levando para a nossa instância maior, a qual eu também componho, e também em diálogo com os nossos núcleos específicos que debatem sistema prisional, combate à tortura e temáticas que atravessam a composição desse mecanismo e desse comitê. E, nesse sentido, a gente chegou em três nomes, que são nomes institucionalmente definidos. O primeiro deles foi, sem muitas delongas, a Mariana da Conceição de Andrade, por entender também a atuação que ela já faz há algum tempo com o Movimento Social de Mulheres Encarceradas, que é fundamental também na composição do mecanismo, e também pela atuação dela junto ao Fórum Permanente de Saúde e do Sistema Penitenciário, fórum esse que a gente, enquanto conselho, também já compõe há bastante tempo e acha superimportante como espaço de abrir pautas fundamentais, pensando saúde, pensando saúde que atravessa nossas diferentes instituições. Então, nosso primeiro voto é na Mariana. Nosso segundo voto também é no Felipe de Contiaste, por algumas questões que já foram enumeradas aqui, tanto questões de paridade de gênero, mas também por entender a relevância da trajetória que ele vem construindo junto a essas temáticas, inclusive, de modo a inspirar e provocar o Sistema Conselhos de Psicologia a também se aprofundar cada vez mais nas temáticas de prevenção à tortura, sistema prisional e justiça. Então, nosso segundo voto é no Felipe de Contiaste. E o nosso terceiro e último voto é na Luísa Bertrami, por entender também que a Luísa já vem construindo uma trajetória sólida nesse diálogo entre psicologia, sistemas de justiça e combate à tortura, inclusive como coordenadora do GT de Meninas e Mulheres em Privação da Liberdade desse nosso mesmo comitê por bastante tempo. Então, reconhecendo também a trajetória da Luísa Bertrami e nosso terceiro e último voto é nela. Obrigado, Céu. Então, parcial. Mariana Conceição Andrade, dois votos. Caroline Cunha Faria, seis votos. Márcia Gato, um voto. Natália Damasio, oito votos. Diego de Bem, um voto. Felipe Cunha, Tiaiste, cinco votos. Eliane Vieira, dois votos. Luísa Bertrami, um voto. Valéria Pedro, um voto. Então, passando agora para a próxima representação, Conselho Regional de Serviço Social, representante Silvia Maria. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Bom dia a todos, a todas e a todes. Com muita alegria que a gente pode estar aqui hoje, nesse momento tão importante, em tempos tão duros. Primeiro, quero agradecer o trabalho dos dois colegas que estão se despedindo do mecanismo. é um trabalho brilhante, é árduo, mas que deixaram sua marca. Então, acho que é importante a gente agradecer a vocês por toda a dedicação ao longo desses quatro anos. também quero ratificar, nesse momento, em nome do Conselho, a fala dos dois colegas da Defensoria e da OAB quanto à questão da necessidade da revisão do edital. Foi um superesforço dessa comissão eleitoral, de quem fez parte desse processo para que a gente estivesse aqui hoje, mais ao longo do caminho a gente sempre vai aperfeiçoando e melhorando o processo. O voto não é da Silvia Maria Ribeiro, enquanto assistente social e cidadã, mas sim do Conselho Regional de Serviço Social. Então, a nossa escolha foi fazendo a leitura dos currículos e também com o casamento das nossas bandeiras de luta, os candidatos que se alinham principalmente às nossas bandeiras de luta. Então, não poderia, nós não poderíamos deixar de votar na recondução da Natália Damásio Pinto Ferreira pelo excelente trabalho com uma potência, uma garra enorme diante desses tempos que a gente viveu e os espaços de atuação do mecanismo não são espaços fáceis, são espaços duros que a gente tem que ter muita garra, muita persistência, resistência e esse povo é muito resiliente porque não desiste. Então, parabéns, Natália, pelo teu compromisso e tua seriedade no teu trabalho. Então, o nosso voto é em você pela sua recondução. E a gente vota também na Eliane Maria Vieira, diante da sua trajetória como membro da Frente pelo Desencarceramento. A gente acha importante ter este olhar diferenciado dentro do mecanismo. E o nosso terceiro voto vai para a Caroline Cunha Faria, diante da sua trajetória desde o início do mecanismo. A gente acha importante que ela finalmente consiga estar dentro desse espaço e fazer a diferença. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Silvia. Parcial. Mariana Andrade, dois votos. Caroline Faria, sete votos. Marcia Gato, um voto. Natália Damasio, nove votos. Diego de Bem, um voto. Felipe Aste, cinco votos. Eliane Vieira, três votos. Luísa D'Ângelo, um voto. Valéria Pedro, um voto. Então, passando para a próxima representação, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, representante Vitória Grabós. Bom dia a todos e a todas. Está funcionando esse microfone? Não precisa. Está funcionando. Como todos falaram, o meu voto não é o voto da Vitória, é o voto do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, da diretoria colegiada e dos militantes que compõem a nossa entidade. O nosso primeiro voto vai para a Natália Damasio, reconduzi-la, como todo mundo aqui já falou, pelo excelente trabalho que ela realizou. Conheço Natália desde estagiária no Centro pela Justiça, o Direito Internacional, o SEGIL. Ela tem experiência não só a nível nacional, como no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e que acho importantíssimo. Uma grande experiência no comitê. O comitê vai ser renovado esse ano. Vão sair mais dois membros, já vão entrar daqui alguns meses, outros. E, como já foi falado aqui, precisamos dessa continuidade. E a Natália tem essa experiência na condução dos relatórios, nas visitas. Por tudo, a Natália é importantíssima a sua recondução no mecanismo estadual. O meu segundo voto vai para a Eliane Maria Vieira, que vem do movimento social. Temos muitos letrados, muita academia no mecanismo. Também precisamos de alguém que veio do movimento social. No primeiro mecanismo, nós tivemos a Patrícia, e, daí para frente, nunca mais uma pessoa do movimento social, uma mãe, sabe, representou esse comitê. É claro que essa mãe também tem que ter condições, e a Eliane tem todas as condições intelectuais políticas. E tem o principal, o principal para mim, para mim não, que foi deliberado pelos meus companheiros no Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Ela sente a dor. A dor é importantíssima, sabe, de ser. Eu sou militante, mas eu também sou familiar da época da ditadura civil, empresarial militar. A nossa presença é diferente. Por mais que as pessoas sintam a nossa dor, a nossa dor é só nossa. Então, esse olhar do movimento social, esse olhar de uma mãe, de uma mulher batalhadora, é importante. Por isso, é o meu voto na Eliane Maria Vieira. E o último voto na reserva de vagas é para a Caroline Farias. Por tudo que já foi dito aqui, ela já participou do primeiro mecanismo, ela tem experiência, a gente precisa também com pessoas de experiência. Então, esse é o voto, o terceiro voto, é o voto do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro para a Caroline. Obrigada. Obrigado, Vitória. Desculpe, é a parcial. Passamos agora, então, para a representação da Frente Estadual pelo Desencarceramento, representante Fabíola Cordeiro. Olá. Oi. Está funcionando. Oi. Eu gostaria de apresentar a todos. Primeiro, agradecer. É um prazer muito grande fazer parte desse comitê, acompanhar de perto o trabalho do mecanismo, que é um trabalho excepcional. Assim, a gente vê na prática uma política de direitos humanos sendo executada de uma forma tão bem feita, e mesmo com todas as limitações, as dificuldades impostas, com muita seriedade, muita dedicação. gostaria de mencionar também gostaria de mencionar também as falas do João Gustavo e do Fábio Cascardo sobre a questão do edital. também concordamos da Frente que seria importante que, em um próximo processo, a gente tivesse uma etapa de apresentação pessoal dos candidatos, talvez uma entrevista em que nós pudéssemos conhecê-los melhor. Por outro lado, discordamos em relação à tentativa de apresentação pessoal e aproximações, porque, assim como o edital não veda essas aproximações, ele também determina, ao mesmo tempo, que a forma de apresentação do candidato é a carta de apresentação, e é ela que deve ser levada em consideração. Por isso, nós entendemos que iniciativas dos candidatos de procurarem à parte membros do comitê e, principalmente, reivindicações de terceiros que podem vir a causar algum constrangimento ao membro do comitê não são bem-vindas. Por isso, acreditamos que a melhor alternativa é, num próximo processo, que haja uma entrevista pessoal com os candidatos. Eu gostaria de apresentar Morena, que é, na verdade, a titular dessa vaga e que está aqui hoje para participar da eleição e dizer quais são os votos. Eu, mais uma vez, como os colegas, nós também estamos aqui representando uma coletividade, uma entidade social, a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, e não nós duas individualmente. por isso, gostaria de deixar isso claro também, como os demais fizeram. Dona Morena. Bom dia a todos e a todas. Morena, eu amei você ter me chamado de Morena, mas meu nome é Ivanete, um nome que minha mãe me deu, mas eu não gosto. Então, agradeço por ter falado, Morena. eu quero começar dando o meu voto, pela recondução da Natália Damásio, que é uma pessoa que todo mundo aí já falou, então eu não preciso nem falar tanto, porque é uma pessoa que vem desempenhando o seu trabalho com excelência, carinho, cuidado, atenção, e eu sou familiar de pessoa privada e tem uma associação de mulheres guerreiras, a AMUG, onde a gente ajuda os familiares e o mecanismo tem sido uma ponte essencial para poder estar ajudando esses familiares e a Natália tem sido assim, de excelência em atenção, em carinho, não tem horário, então, o meu voto é pela permanência e o meu segundo voto, né, Eliane, eu acredito que assim como a gente precisa de um advogado, um assistente social, nós também precisamos de um familiar que entenda e que sabe todo o processo, não só do lado de cá, mas também do lado de lá, então, eu acho de extrema importância a gente ter um familiar participando também dessa equipe, e o meu terceiro voto, né, vai para a Valéria Pedro, também pelo conhecimento que ela já tem, a atuação no socioeducativo e a gestão, que todos já sabem do trabalho, então, esses são os meus votos. Obrigado, Morena. Chamar de Morena, tá? Então, a parcial. Temos Mariana Andrade, dois votos, Caroline Faria, oito votos, Marcia Gato, um voto, Natália, onze votos, Diego de Bem, um voto, Felipe Aste, cinco votos, Eliane Vieira, cinco votos, Luísa Bertrami, um voto, Valéria Pedro, dois votos. Então, dando prosseguimento aqui a lista, temos agora o Instituto de Consciência Negra, Nelson Mandela. Alô? Bom dia, meu nome é Ana Paula Soeiro, eu e a companheira Elane Barbosa somos as representantes do Instituto de Cultura e Consciência Negra nesse comitê, e, Cobia Minci, a porta-voz dos votos que refletem a nossa escolha para compor o mecanismo de prevenção e combate à tortura. Primeiro, nós votamos pela recondução da Natália, Natália Damasio, pelo trabalho brilhante que vem fazendo no mecanismo e por entender que é importante a memória dessa construção aos nossos membros. Nosso segundo voto vai para Eliane Maria Vieira, pelo seu crescente ativismo e por sua determinação em não deixar que se perca de vista aquelas que são as reais vítimas da violência de Estado, pela representatividade enquanto familiar, na luta diária pelos mais vulneráveis, trazendo um acúmulo de vivências indispensáveis para esse trabalho. Nosso terceiro voto é para Valéria da Rocha Pedro, pela atuação que nos demonstrou em sua carta de apresentação, enquanto assistente social, trabalhando junto ao Conselho Tutelar e no sócio-educativo, além da experiência na área de saúde. O que mais nos sensibilizou foi a sua vontade de investir no caráter didático da prevenção, palavras suas, e o que, para nós, faz todo sentido. Muito obrigada. E a todos os candidatos que se inscreveram, parabéns, independente dos que serão selecionados, parabéns pela atuação e pela determinação em combater a tortura e defender os direitos humanos. Parabéns, Grazi e Alexandre, pelo trabalho que também desenvolveram durante esses anos do mecanismo. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Parcial, Mariana Andrade, dois votos, Caroline Faria, oito votos, Marcia Gato, um voto, Natália Damasio, doze votos, Diego de Bem, um voto, Felipe de Contiaste, cinco votos, Eliane Vieira, seis votos, Luísa Bertrami, um voto, Valéria Pedro, três votos. Então, passando para a penúltima entidade, Associação de Mães e Amigos da Criança Adoecente em Risco, Amar, representação da dona Valéria. Bom dia. Será que vai? Acho que chega. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Valéria, coordenadora da Associação de Mães e, como já foi dito nas falas anteriores, nós temos uma varda experiência com o mecanismo, sempre que nós acionamos um tratamento primordial e eu voto na Natália. Meu segundo voto, meu não, da Amar, é quanto familiar, que a gente entende que tem que ter um familiar presente, e aí o voto vai para a Eliane. E o terceiro voto vai pela experiência de trabalho, de militância, dá para a Valéria... Valéria Pedro, não é? Isso, só charar. É minha charar. Então, tá, muito obrigada. Obrigado. Então, a parcial, Mariana Andrade, dois votos, Caroline Faria, oito votos, Marcia Gato, um voto, Natália Damásio, treze votos, Diego de Bem, um voto, Mariana, dois ou três? Foi? Mariana, quantos votos? Mariana, dois. Três, não? Diego de Bem, um voto, Felipe Conte, Traz, cinco votos, Eliane Vieira, sete votos, Luísa Bertrami, um voto, Valéria Pedro, quatro votos. Agora, então, o último voto da coordenação do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, representando a Rede de Movimentos e Comunidades contra a Violência, Patrícia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, queria dizer que é superimportante estar aqui hoje, porque já fui do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e sei o quanto é importante esse trabalho. E sei o quanto também, quando o comitê elege uma representação, o quanto o comitê tem a sua responsabilidade. Eu fui da primeira gestão do mecanismo, eu fui eleita, no dia 10 de dezembro de 2010, com outros cinco companheiros para o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Fiquei oito anos no mecanismo, saí em 2019, e voltei para a Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência, qual o movimento que é a coordenação geral, e também queria justificar a ausência da Maria Adalva Correia, que é a minha suplente no comitê. a sobrinha dela foi atropelada, e por esse fato, ela não se faz presente aqui, porque ela está precisando cuidar da sobrinha que quase faleceu, está acamada, então, ela não está presente. Mas conversamos bastante, dialogamos bastante sobre os nossos votos, que é um voto da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência. O nosso primeiro voto vai pela recondução da Natália Ferreira Damásio, porque entendemos que é importante a recondução, mas entendemos que, quando reconduzmos, é porque a pessoa teve um destaque no trabalho, e isso é importante destacar. As reconduções do mecanismo sempre foram feitas porque os candidatos se destacaram no seu trabalho, na sua participação. Então, eu queria marcar isso aqui. Então, a gente entende isso. A Rede contra a Violência é um movimento que é formado por familiares de pessoas privadas de liberdade, por familiares de vítimas de violência, e que estamos na frente estadual, estamos na agenda nacional, e estamos numa campanha de ocupação dos espaços de privação e liberdade, não só dos comitês, mas dos mecanismos e GMF. Então, o nosso segundo voto vai para a Eliane Maria, porque a gente entende que ela tem total condição de estar no mecanismo. e a gente não poderia falar uma coisa e fazer outra na prática. Então, seria contra a rede, contra a violência, eleger um outro candidato, se a gente preza por isso, se a gente preza por isso, nos espaços e na construção da agenda nacional e das frentes estaduais pelo Brasil. Inclusive, a gente está fazendo uma campanha em relação à ocupação de comitês e mecanismo, e a agenda nacional é a representação do comitê nacional. Então, é esse o nosso voto. O nosso terceiro voto, a gente conversou bastante, a gente analisou, então, a gente vai votar também na Valéria Rocha, que é a charada da outra Valéria, porque a gente entende pela importância do trabalho. E uma outra coisa que eu queria também marcar, o comitê já tem os seus longos aninhos de vida, o mecanismo fez dez anos e, durante todos esses anos, as pessoas que passaram pelo comitê, pelo mecanismo, e, principalmente, pelo mecanismo, precisam entender que tem que ter um compromisso. A pessoa, hoje, não pode estar no mecanismo e, daqui a alguns meses, a gente ter uma nova eleição, porque isso implica no trabalho do mecanismo, porque isso implica no tempo dos membros do comitê, implica no trabalho. Então, assim, a pessoa, hoje, eu quero ser do mecanismo, porque, assim, o trabalho do mecanismo, para quem não sabe, primordial é a fiscalização dos espaços de privação e liberdade. A cadeia fede, a cadeia não tem um cheiro bonito. A cadeia fede. No calor, bangu, faz muito calor, é um inferno. Então, assim, para você ser do mecanismo, você tem que saber que você vai ver a cadeia cheia, a cadeia superlotada. Você vai entrar numa cela com várias pessoas que estão privadas de liberdade e você tem que saber que o trabalho é isso. O trabalho do mecanismo não é as lives ou as entrevistas ou a audiência pública. Não é. O trabalho do mecanismo são as fiscalizações, seja no espaço de privação e liberdade do sócio-educativo, no prisional, nos hospitais psiquiátricos, em comunidades terapêuticas. Esse é o trabalho do mecanismo. Então, muita gente, quando se candidata, não tem ideia do dia a dia do trabalho do mecanismo. É claro que o sistema prisional e sócio-educativo tem uma demanda muito maior, mas as outras também têm uma demanda. a gente precisa, quando elege, a gente precisa ter essa consciência de que a gente está elegendo uma pessoa e ela vai ter que trabalhar em todos esses espaços de privação e liberdade. E que a cadeia fede e que a cadeia tem uma comida horrorosa. Por exemplo, eu não como fígado, eu tomei pavor de fígado. Desde que eu fui no Ario Franco e vi um fígado verde. Então, toda vez que eu vou, olho para o fígado acebolado, eu lembro da cadeia. Eu não como. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E, para os outros candidatos que talvez não sejam eleitos, dizer que eles também, eles podem estar mais próximos do mecanismo. Eles podem estar mais próximos do comitê. O mecanismo pode convidar especialista. Então, assim, estar nos órgãos CREI, CRP e outros espaços também é importante para estar junto com o mecanismo e também conhecer o dia a dia do mecanismo, o dia a dia do trabalho. Isso não quer dizer que a pessoa não é eleita, ela abandone, ela não foi eleita, eu não quero saber. Eu acho que a pessoa também precisa ter um compromisso de prevenção e combate à tortura. Então, é isso. Obrigado. Um bom dia para todos os candidatos e dizendo que, quem não foi eleito, isso não é uma questão. É uma questão que, nesse momento, fizemos uma escolha. E, nesse momento, estamos reafirmando o nosso compromisso de prevenção e combate à tortura. Obrigado, Patrícia. Eu vou dar a lista geral de votos e, após, apresentar a classificação. Então, tivemos Mariana Andrade com dois votos, Caroline Faria com oito votos, Marcia Gato com um voto, Natália Damasio com 14 votos, Diego de Bem um voto, Felipe Aste com cinco votos, Eliane Vieira com oito votos, Luísa Bertrami com um voto, Valéria Pedro com cinco votos. Todos... Algum questionamento? Então, diante dessa ordem aqui, nós temos classificação. Natália Damasio com 14 votos, Caroline Faria e Eliane Vieira ambas com 13 votos. Oito. Perdão, perdão, perdão. Oito votos. Aqui é o quadradinho com o X. Em vez de cinco, eu falei dez. Mas é isso. Com oito votos, Eliane Maria e Caroline Faria empatadas em segundo lugar. Em quarto lugar, temos empatado, então, Felipe Aste, Valéria Rocha Pedro com cinco votos cada um. em sexto lugar, Mariana Andrade. Em sétimo lugar, empatados, temos Márcia Gato, Diego de Ben e Luísa Bertrami. Estou falando isso porque dentro dessa classificação, nós temos hoje eleitos para o mecanismo a Natália Damasio, Eliane Vieira e Caroline Ferreira. Como suplentes. Caroline, respeitando a vaga da reserva de vagas. Como suplentes, nós temos Felipe Aste e Valéria Rocha Pedro empatados em primeira suplência. Portanto, nós temos que fazer um desempate. Lembrando que a Valéria, por ser da reserva de vagas, ela será automaticamente a suplente de Caroline, caso ela saia, porque essa vaga terá que ser preenchida por alguém de reserva de vagas. E precisamos desempatar entre Felipe e Valéria a questão da primeira suplência da ampla concorrência. Ok? Então, vamos passar aqui, vamos seguir, pedir agilidade para a gente, é um único voto, portanto, vamos, vou pedir uma certa brevidade na fundamentação. No caso da Comissão de Direitos Humanos, podemos começar, Patrícia? Podemos? o desempate, então, da primeira suplência. A Comissão de Direitos Humanos vota em Felipe Aist. A próxima é a Defensoria Pública. Como a gente já votou na Valéria na primeira, seguimos o voto. Valéria, Pedro. Próximo voto, Ministério Público. Eu vou... Ministério Público vota no Felipe Aist. Calma aí, que eu estou me perdendo aqui, que está mais rápido. Próximo voto, Tribunal de Justiça. Felipe Aist. Felipe Aist. Próximo é Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Secretaria vota no Felipe Aist. Próximo é Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Conselho Estadual vota na Valéria, Pedro. Cédica, Conselho da Criança e do Adolescente. O Cédica vota no Felipe. Felipe. Próximo é OAB. OAB, Comissão de Direitos Humanos do OAB, segundo o voto anterior, vota no Felipe também. Conselho Regional de Psicologia. Vota em Felipe. Conselho Regional de Serviço Social. Valéria. Grupo Tortura Nunca Mais. Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro vota na Valéria, Pedro. Frente Estadual pelo Desencarceramento. A frente mantém Valéria, Pedro. Nelson Mandela. Instituto Nelson Mandela reafirma o voto em Valéria, Pedro. Próxima é Amar. Amar permanece com Valéria, Pedro. Agora a rede contra a violência. A rede contra a violência vota na Valéria, Pedro. Bom, peço que, pelo meu controle... Não, não, não. É número ímpar. Número ímpar. Não tem como ter outro empate. Pelo meu controle, nós tivemos Filipe Asti com sete votos e Valéria, Pedro, com oito. Então, a primeira suplência é de Valéria, Pedro, seja na reserva de vagas, seja na ampla concorrência. Então, vou resgatar, então, o resultado final da eleição para ficar consignado nas notas taggráficas e a ata dessa assembleia será redigida por mim e publicada no Diário Oficial ainda na semana que vem não temos como precisar a data. Então, os três membros eleitos para o mecanismo, Natália Damasio com 14 votos, Eliane Maria com 8 votos, acertei, Caroline Faria com 8 votos, primeira suplência Valéria, Pedro, que empatou com 5 votos na primeira votação, desempate com 8 votos, segunda suplência Felipe Aste com 5 votos, segunda suplência de reserva de vagas e terceira suplência de ampla concorrência, Mariana de Andrade com 2 votos e quarta suplência nós temos empatado Marcia Gato, Diego de Bem e Luísa Bertrani, mas, diante de passadas as três suplências, não é necessário o desempate para essa quarta vaga de suplência, é necessário o desempate até a terceira. Portanto, declarado aqui o resultado dessa eleição, gostaria aqui de parabenizar a todas e a todos, registrar aqui um agradecimento especial que eu esqueci no início desse processo, a Fabiane Gil, da presidência da LERJ, que ajudou e muito aí na questão das publicações, dado o exíguo prazo de todo esse processo, então é importante registrar aqui o agradecimento quanto a Fabiane e agradecer a todos e declarar encerrado, então, esse processo eleitoral. Muito obrigado e parabéns a todos os candidatos aqui presentes. Obrigado. 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 Obrigado.